Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dica da Grécia e de vários outros blogs do mundo todo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês quais são as 5 praias mais bonitas da Grécia, quais foram as praias que a gente conheceu, que a gente achou que realmente são sensacionais e estão sempre entre as mais famosas e as mais bonitas do mundo. Então a gente preparou uma lista de 5 das praias que a gente achou as mais incríveis pra você ver, planejar direitinho sua viagem aí, ficar ou ainda mais indeciso ou ter uma ideia de quais conhecer, então eu mostrei dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, a Grécia é o sonho de quase todos os brasileiros, muita gente sonha em conhecer a Grécia por causa das ilhas gregas. Todo mundo sabe que tem aquelas praias paradisíacas, sensacionais e a gente separou aqui porque como tem muita ilha, pra quem não sabe, são várias ilhas. Tem mais de 100 ilhas na Grécia, tem as ilhas pequenas, as grandes, mas tem as mais famosas. As mais famosas que a gente realmente recomenda que você conheça são Santorini, Mykonos e Creta. E tem também Zaquintos, que fica um pouquinho do outro lado da Grécia, mas também é lindo. Mas essas são as mais famosas, tem algumas outras. Então a gente focou aqui nas praias mais bonitas, que estão por coincidência nessas principais ilhas e foram as que a gente conheceu quatro delas e uma a gente não conheceu, mas a gente incluiu aqui porque pelas fotos e pelos vídeos aí o que o pessoal fala é lindo. Então a gente vai mostrar as cinco praias mais bonitas da Grécia. Começando pela quinta colocada, indo em direção, lógico, à mais bonita de todas, que é sensacional. Começando pela quinta, a quinta a gente vai deixar aqui a Platis Jalos, que ela fica em Mykonos. É uma praia muito bonita, ela é um pouquinho diferente, o que diferencia ela das outras é a extensão. Na Grécia as praias geralmente são pequenas, lá é uma praia bem extensa e ela tem muita estrutura. Ela tem restaurante, beach club, barzinho, que é diferente de quase todas as outras que a gente vai citar aqui que não tem nada, que são isoladas mesmo. Então o diferencial dessa praia a gente achou que foi a estrutura. Então você tem lá o conforto de comer alguma coisa, pegar uma bebida. E a praia é linda, o mar é azulzinho, a areia é branquinha. Aquela típica praia da Grécia. Então é uma praia que a gente acha que vale muito incluir aqui. A quarta posição vai pra Red Beach. É uma praia muito diferente das outras que fica em Santorini. A gente incluiu ela por ela ser realmente muito diferente. O que diferencia ela, ela chama Red Beach porque ela é a praia vermelha. Ela é formada por rochas que são todas vermelhas. A areia também acaba sendo vermelha. E uma dica, a gente vai com um sapato confortável porque é meio difícil de pisar nelas porque são pedras e rochas mesmo que caem, que formam uma areia um pouquinho mais dura. Mas o visual é sensacional. E o contraste do vermelho com o mar azul, esverdeado, fica uma coisa de louco. Então quem for pra Santorini, inclui ela. É a principal e mais famosa praia de lá. A gente gostou bastante pra mergulhar também, foi muito gostoso, muito fácil. É uma praia que vale a pena. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ajuda que precisar, de verdade, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Se você quiser até mais fácil, adiciona a gente lá no Instagram, no arroba Pai Lorenzi, e manda um direct, uma mensagem, que eu ajudo com o maior prazer mesmo. E aproveita pra seguir a gente lá. A gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com a nossa pequena, que é um barato. E em breve a gente vai tá morando em Orlando, então a gente vai conseguir mostrar tudo pra vocês. A rotina, as viagens, a gente vai continuar viajando no mundo, então segue lá. A terceira posição fica por conta da praia que a gente não conheceu. A gente não foi pra Zaquintos, é uma praia que fica em Zaquintos. A gente acabou não indo, mas todo mundo fala muito de lá. Que é a praia de... Nossa, eu esqueci o nome. Que é a praia de Navadio. É uma praia muito bonita. Com certeza você já viu a foto dela em algum lugar. Ela é diferente porque ela é pequena, ela é muito estreita, ela tá no meio de rochas. E ela é linda. Não precisa nem dizer isso. Só pelas fotos vocês estão vendo que é um lugar sensacional, é um cenário paradisíaco. E parece um pouco complicado de chegar a ela, mas não é tanto, tá? Você tem que chegar de barco, não tem como entrar por trás dela, porque ela é fechada. Você chega por barco, mas tem muitos barcos que se fazem esse passeio. Você ficando hospedado lá em Zaquintos, em qualquer vilarejo, cidadezinha, você consegue chegar pra lá tranquilamente alugando um barco. Essas ilhas, gente, não são tão pequenas, tá? A gente fala ilha, todo mundo pensa que é uma ilhazinha. Não, elas são grandes, são grandes mesmo. Tem várias regiões, bairros. Então vê direitinho onde você vai se localizar pra estar pertinho de tudo e estar na melhor localização possível. Pra ajudar vocês, a gente conseguiu montar bem legal uns mapinhas. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Tem um mapinha de cada ilha e de Atenas também, com a melhor localização possível. A gente montou dentro de um buscador de hotéis, que é o maior buscador do mundo, vocês com certeza conhecem. É por ele que a gente sempre faz as reservas, porque tem a maior quantidade de hotéis, os melhores preços e é super seguro. A gente conseguiu dentro dele montar esses mapinhas personalizados pra você. Você clicou, já vai abrir a melhor localização possível de cada ilha. Aí você joga a data da sua viagem, já vai aparecer os hotéis dentro daquela localização e com os filtros que a gente colocou já também de 3 estrelas pra cima e de avaliação dos hóspedes de 8 a 10, que são requisitos que a gente usa nas buscas que te garante um hotel aí tranquilo, sem passar perrengue nenhum. Mas a gente dá essa dica porque as pessoas acham que a ilha é pequena, é só jogar lá e ver o centrinho. Não, tem vários centros, tem várias regiões. Dá uma pesquisada legal que vale a pena. E uma outra dica importante das ilhas, gente, é o carro. Você precisa do carro pra se locomover lá. O transporte público, tanto os mototaxis que tem lá, quanto os ônibus, a gente achou bem tenso. Assim, é meio caótico. As ruas não são tão bem estruturadas, tudo. A gente achou um pouquinho difícil de usar esse tipo de transporte. O que salvou a gente, a gente achou muito bom, foi o aluguel de carro, que é muito fácil de alugar o carro lá e dirigir. E também é muito barato. Os preços são bons, então a gente alugou. A gente tava em 4 pessoas dividindo, né? Fica ainda mais barato. Nossa dica, aluga um carro que realmente faz a diferença. As praias mais bonitas são afastadas. Dá uma olhadinha. A dica importante do carro é que você precisa ter a PID, tá? Que é a carteira de habilitação internacional. Mas é super simples. Você entra no site do Detran, procura lá no Google como solicitar PID. É rapidinho, você paga uma taxa, você recebe em poucos dias na sua casa aqui no Brasil. É só a carteira traduzida. Resumindo. Então viaja com ela pra não ter problema. E pra você economizar muito, ter o comparador de aluguel de carros. Que é um comparador muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Ele compara em todas as locadoras de cada ilha e garante os melhores preços. Os preços são sensacionais. A gente economizou muitos anos comparadores. Não deixa pra fazer o aluguel lá, tá? Que é muito mais caro e muito mais difícil. Faz já pela internet antes, que é muito mais barato e mais fácil. A praia número 2 da Grécia, a gente colocou Balos. Balos Beach. É uma praia sensacional que fica na ilha de Creta. Creta não é tão famosa a ilha, mas a gente acabou incluindo no roteiro por conta das praias. Ela tem aí duas das praias mais lindas do mundo. Uma também é a primeira opção que eu vou comentar aqui com vocês. Também é em Creta. E a Creta é a maior ilha da Grécia. Ela é muito grande. Lá parece praticamente um país. Então você precisa do carro lá pra se locomover. E o acesso às praias não é tão fácil. Você demora uns 30 minutinhos do hotel, uns 40 até chegar na praia. E a praia de Balos, você tem que descer um penhasco gigantesco. Tem a estrutura, os degraus, tudo certinho. Mas cansa. Quando a gente foi, tinha acabado de chover. A gente pisou na ilha, tava tudo lama. Foi um pouquinho difícil. Mas quando a gente chegou lá embaixo, é lógico que tudo vira mil maravilhas. É lindo, é uma praia muito bonita. Ela tem uma faixa de areia que interliga com uma ilha bem pequena também, formando um cenário sensacional. O azul dela é indescritível. A gente gostou muito. Então a segunda praia fica pra Balos. Agora, a primeira que a gente achou a campinha disparada e que ganhou várias vezes o título de praia mais bonita do mundo pelo TripAdvisor, por vários outros lugares reconhecidos do turismo, é a praia de Lafonise. Ela é uma praia sensacional. A gente também teve que dirigir uns 30 minutinhos pra chegar a essas praias. Como são muito bonitas e paradisíacas, elas são isoladas. Então você precisa ir até lá, estacionar, caminhar um pouquinho. Mas valeu muito a pena. É uma ilha sensacional. A gente passou a tarde inteira lá. Você fica deitado no mar. É bem piscina mesmo. O legal é que tem um ponto que você olha pra direita, você vê mar. Você olha pra esquerda, você vê mar. E você tá na areia. Então é um cenário muito bonito. O azul dela ganhou de todos. Então a gente coloca ela como a primeira da lista, com certeza. E se você tá viajando pra Grécia, tá montando seu roteiro, não deixa de assistir o nosso vídeo que a gente fala do roteiro ideal pra Grécia, que é um roteiro muito legal que a gente montou, que foi o que a gente fez. A gente fez uns ajustes e vai explicar direitinho qual iria conhecer, por onde passar, quantos dias ficar em cada uma. Dá uma olhada nesse vídeo que tá muito legal. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os outros links que a gente utiliza pra planejar nossa viagem, que são os lugares que a gente reserva tudo mais barato, com os melhores preços, com os melhores serviços. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que com certeza vai te ajudar a planejar direitinho aí a sua viagem. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir o vídeo de como economizar muito em toda a sua viagem à Grécia. É um vídeo sensacional que a gente montou, explicando passo a passo de como montar toda a sua viagem pra Grécia, economizando o máximo possível em tudo. Então eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos da Grécia pra você assistir. Muito obrigado e uma boa viagem!